Nós somos loucos, somos guerreiros Vivemos que somos loucos na cabeça Somos guerreiros que me alcançam O que temos é uma verdadeira Que é o que nós nos esqueçamos Nós somos loucos Sou, somos guerreiros Sou, somos loucos Sou, somos guerreiros Vivemos que somos loucos na cabeça A noite de Deus me ingressa O que temos é uma verdadeira Que é o que nós nos esqueçamos Nós somos loucos Somos guerreiros Nós somos loucos Amém Amém Amém